E segunda-feira é dia de Balcão de Empregos aqui no Balanço, então vamos direto ao Cine Maceió com o Leandro Santiago. Leandro, são quantas vagas hoje ofertadas? Olha, Protássio, são mais de 300 vagas, então você aí que está sem emprego pode vir aqui no Cine no centro da cidade buscar a vaga. E as vagas vão aparecer aí na cartela para nós, mas enquanto vão aparecendo eu vou conversar aqui com o Jonatas Omenas, subsecretário do trabalho aqui municipal. Jonatas, bom dia, seja bem-vindo ao Balanço. São para todos os níveis, né? Explica para a gente. Bom dia, Leandro, bom dia, Bruno. Exatamente, começamos a semana com uma excelente notícia. Hoje são 319 vagas para os mais diversos serviços, não só no comércio, indústria e para os serviços de uma forma geral. E como é que faz para concorrer a uma dessas vagas? Bom, vem aqui no Cine ou entra no site, faz o seu cadastro e a gente encaminha diretamente para as empresas. Lembrando-se que além dessas 319 vagas, nós temos mais de 150 vagas para pessoas com deficiência, entendeu? Então as pessoas que também têm deficiência podem procurar o Cine porque nós temos vagas também para eles. E para diversas áreas, né? Isso, para mais diversas áreas. Lembrando que o Cine hoje tem dado uma oportunidade muito grande para essas pessoas que estão desempregadas, porque as empresas hoje nos procuram, está vendo uma procura muito grande das empresas oferecendo essas vagas. E aí, com transparência muito grande, o Cine está ofertando essas vagas para as pessoas que realmente estão precisando. Como é que está a questão de recolocação? Quem está procurando o Cine está conseguindo se recolocar rapidamente? Está muito, muito mesmo, sendo relocada para diversas empresas em vários bairros da nossa capital metropolitana. Então o trabalho do Cine está sendo de excelência. E além dos cadastros para pessoas que estão desempregadas, é bom salientar que nós também, aqui no Cine, não faz só cadastro para quem está desempregado. Então você que também tem problema em resolver o seu seguro-desemprego, a gente também auxilia no seguro-desemprego, na carteira digital e também na recuperação da senha do GOV. Muita gente pensa que o Cine é só para cadastro de quem está desempregado, mas não. Oferecemos mais diversos serviços também para essa população. Para quem for mandar o currículo de forma virtual, como é que faz? Vai lá no site, arroba.maceo.gov.al e entra lá no Cine e faz o seu cadastro. Tá certo, Jandas. Obrigado pelas informações. Lembrando as vagas, viu, Bruno? Tem vagas para todos os níveis, para todo mundo. Auxiliar de escritório, soldador, serviços gerais, vendedor permissionário, auxiliar de produção, essa vaga para PCD também, açougueiro, cabeleireiro, auxiliar de cozinha, cozinheiro, confeteiro, vendedor de serviço, costureiro, auxiliar de cozinha, repositor de hot fruit e vendas externas. Então você aí, manda seu currículo, pode ser por e-mail, ou então você manda, vem aqui no Cine, deixa o seu currículo, que aí vai ter o encaminhamento. E a gente, é lógico, fica na torcida por todo mundo para que volte logo ao mercado de trabalho. Volto com você, Bruno.